Oi bem, muito bom dia, quero cumprimentar a todos aqueles que mais uma vez me concedem esse grande gosto de reunir-me para tratar dos nossos temas de direitos registrais, de direitos reais e de direitos notariais, agradecendo como de hábito a generosidade da Noreg do Paraná, na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Macello Garavec, e da pessoa de todos aqueles que integram as juntas diretivas das várias entidades que integram a Noreg do Paraná, pela oportunidade que me concede a imensa honra de poder ocupar esta página prestigiosa para dar sequência à nossa série de reuniões acadêmicas, posições, no tema do direito registral imobiliário. Hoje nós estamos na ducentésima sexta aula, são 206 aulas de direito registral. Penso eu que é uma agregação inédita. Temos uma sequência tão vasta de encontros para tratar do direito registral imobiliário. São quatro, cinco anos já de reuniões semanais, é bastante coisa. Eu queria aproveitar aqui o início desta nossa reunião, para depar com estes agradecimentos e da honra que me concedem aqueles que se agregam aos nossos encontros, dizer que ontem tive a satisfação de receber duas registradoras, eram as três registradoras lá do estado do Maranhão. São essas coisas que o registro de imóveis nessa atividade acadêmica me propiciou, seja ter bons amigos, gente séria, com quem me pude relacionar nos últimos tempos, nos últimos quatro, cinco anos. E entre elas estão essas moças que estiveram aqui ontem, as gêmeas, o Sani e a Rossellini, a Gabriela, teve também o neto, a Marisa da Rossellini, me deixou muito satisfeito, me conto muito satisfatório. Hoje é dia 23 de setembro de 2020, e eu me permito, antes de começar a nossa reunião, fazer uma observação. Todos nós, na nossa vida inteira, nós nos preocupamos, ou pelo menos nos devemos preocupar, com o aperfeiçoamento das nossas condutas, tanto do ponto de vista intelectual, quanto, sobretudo, do ponto de vista moral. A vida é exatamente isso, tratando de nos prepararmos melhor. E, às vezes, ao longo da vida, nos propõe modelos de gente que nos antecedeu na existência, e que, pois, se mostram, essa gente toda se mostra como um exemplo para a nossa conduta. E, às vezes, essas pessoas exemplares são de muitos séculos atrás, e nós, às vezes, encontramos essa dificuldade. Quando sugerimos a atuação de alguém, nós nos lembremos aqui do meu... Ele é meu parente, de fato, Santo Antônio de Boa de Paz, eu tenho um parentesco familiar, está lá atrás, não sei se é um primo longínquo, por assim dizer. E sempre nos levam, mas apanhar alguém do século XIII, a vida lá era diferente, era muito diverso viver no século XIII, viver agora no nosso século XX ou XXI, etc. Ou seja, apanhamos o modelo anterior, pegar o grande bispo de Ipona, que foi Santo Agostinho, que teve uma vida mundana antes de se converter, etc. Ah, mas esse aí viveu no século... final do século IV, início do século V, isso não nos serve de modelo, tempos mudaram. Então, muito bem, pois hoje, dia 23 de setembro, é o dia em que se comemora a vida, a pessoa, do padre Pio da Pietreutina, ou seja, alguém dos nossos tempos. Quando o padre Pio morreu, em 1968, eu já era moço. e tive a ocasião de visitar e venerar o corpo do padre Pio, lá na cidade em que ele se encontra. Esse corpo é exposto, São Giovanni Rotombo, na Púlia. E já estive lá duas vezes, por sinal. E o padre Pio é, de algum modo, um modelo de conduta em nossos tempos. Não dá para falar do padre Pio, que nós falamos de outros, ah, está muito lá atrás, não serve de exemplo para os dias de hoje, o mundo mudou, etc. Não, o padre Pio é um caso de gente do nosso tempo e que deve servir de inspiração, de conduta para todos nós. Então, eu gostaria de aqui deixar consignado a minha satisfação em poder dar esta aula e indicar a consideração de todos aqueles meus amigos que aqui se congregam a visita à biografia desta pessoa dos nossos tempos. Alguém que, portanto, passou, pelo menos, pelas dificuldades que nós passamos. Ele passou por muito mais dificuldades se forem ver a vida dele. Mas, enfim, fica aqui a minha reverência, a memória do grande padre Pio da Pietreutina, que também é uma cidade da Puglia, na Itália. Muito bem. Vamos, então, para a aula de hoje, que é uma daquelas aulas em que nós temos que passar em revista disposições legais, disposições normativas. Essas aulas costumam ser um pouquinho maçãs, mas, infelizmente, nós temos de enfrentá-las. Nós vamos tratar aqui da primeira parte do tema do uso fruto relativo à concessão de direito real de uso especial para fins de moradia. O que acontece? Nós estamos neste capítulo mais amplo das nossas reuniões. Depois de termos examinado todos os princípios do direito hipotecário, do direito da registração imobiliária, nós passamos, em nossas reuniões, a tratar dos títulos inscritíveis. Então, no primeiro momento, que nós tratamos dos títulos formais, então, nós tratamos dos vários títulos, em particular, tratamos da escritura pública, ali os requisitos da escritura, as suas partes, etc. E, na sequência, começamos a examinar os títulos jurídicos de caráter material, ou seja, as causas materiais, as causas do registro imobiliário, causas materiais, que são aquelas que são veiculadas ou instrumentadas pelos títulos em sentido formal. E, para tanto, tínhamos que seguir uma ordem, e esta ordem foi a da sequência que está na lei. Tomamos o artigo 167 da Lei nº 15, ali, esse artigo está dividido em dois incisos, no primeiro inciso se trata dos títulos que são registráveis, em sentido estrito, e no segundo inciso dos títulos adverbáveis. E, ali, começamos a seguir a lista do inciso primeiro. Acontece que nós estamos tratando lá nos primeiros incisos, estamos tratando do uso fruto, e o direito real de uso especial para fim de moradia é objeto de um inciso longínquo desse que nós estamos tratando. Então, em rigor, nós teríamos de deixar o tratamento do direito real de uso especial para fim de moradia seguida a ordem que está estamos observando para daqui uma temporada. Creio que mais de ano, ano e meio à frente. Acontece que nós temos que tratar do uso fruto exatamente do direito real de uso especial para fim de moradia porque nós estamos tratando do uso fruto. Então, aqui nós vamos atender a alguma coisa dessa matéria do direito real de uso especial para fim de moradia antecipando algumas ideias que, em rigor, deveriam ficar para mais tarde se nós fôssemos tratar especificamente, ou seja, pontualmente dessa concessão. Bom, então, explicado isso, avançamos. A Constituição brasileira de 1988, essa nossa pan-constituição de que eu tenho dito ser, configurar a pior Constituição que nós tivemos desde a proclamação da República e, portanto, pior até mesmo que a Constituição de 1890, essa Constituição de 88, em seu artigo 183, previu a usucapião especial urbana, que é a chamada usucapião pró-moradia. Na prática, ela é conhecida como usucapião pró-moradia. E diz isto o texto do artigo 183 da Constituição de 1978. Abro aspas. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por cinco anos e, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Muito bem. Está no capto. E no parágrafo primeiro, a mesma Constituição trata da concessão de uso. Por que que o faz? Notem bem. Porque o capto se refere a imóvel de domínio privado, domínio particular. Então, era preciso criar uma modalidade que permitisse uma certa simetria em relação aos imóveis públicos. Mais uma, como eu disse, alguma simetria, alguma similaridade, excluída, entretanto, a possibilidade de adquirir o domínio. Ou seja, de que se pudesse passar do domínio público para o domínio particular, uma vez que a uso campeão de domínio público, de bem público, está excluída pela mesma Constituição. Então, o que faz o parágrafo primeiro é criar a figura da concessão de uso para suprir a impossibilidade de o prédio de domínio público, ou seja, não bem particular, domínio público. Quero de uso comum do povo, por exemplo, uma rua, uma praça, uma avenida, etc. Quero de uso especial, por exemplo, o prédio de um fórum, a sede do município, da prefeitura do município de Curitiba, ou a sede de uma secretaria, etc. Quero, enfim, o dominical ser objeto de uso campeão, porque o bem público não pode ser objeto de uso campeão. Então, para garantir uma certa simetria entre o uso campeão para a moradia e algo que pudesse passar com o imóvel público, instituiu-se essa figura que é da concessão de uso. Então, nós vamos lá no parágrafo terceiro do artigo 133, está dito isso, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso campeão. Então, como eles não podem ser adquiridos por uso campeão, vamos criar uma modalidade de poder o particular utilizá-lo como concessão de uso. Então, nós vamos ver isso aqui mais à frente, deu-se um espelhismo entre essa uso campeão especial e a concessão de direito real de uso de imóvel público para fins de moradia. Espelhoso, não vamos dar uso campeão, vamos dar concessão de direito real de uso. E isso atende a uma situação que me parece aqui adequada, que é a paridade de sacrifício que se impõe ao domínio privado e ao domínio público. Eu tenho observado frequentemente que nós estamos perdendo um pouco de vista o tema do sacrifício anômalo e os sacrifícios assimétricos. Nesse período, por exemplo, estamos afetados aqui por esta, por uma política, mal ou bem, relativa à pandemia, já estamos vendo que alguns estados não estão abrindo mão da cobrança imediata, rigorosa, dos tributos que são devidos ao poder público. mas, ao mesmo tempo, esses estados impõem um sacrifício anômalo às atividades econômicas, por exemplo, paralisando, impedindo o comércio de A, B e C, embora demitindo de D, E e F, essas coisas que não se explicam muito bem. Outro dia, uma pessoa dizia de maneira muito interessante que nós vamos aos restaurantes e descobrimos algumas assimetrias inexplicáveis. Por exemplo, pensa-se que o vírus da atual enfermidade da moda só atinge a partir de determinada altura, ou seja, só para quem está de pé, quem está sentado pode tirar a tal máscara que dizem que é protetiva. Também, as aglomerações em restaurantes só existem a partir da sétima pessoa, até a sexta não há aglomeração, são critérios adotados, enfim, são normas que se tiverem apoio em lei, em lei, podem ser impostas, enfim, mas cuja logicidade precisaria ser melhor examinada. Enfim, são às vezes situações assimétricas e quando esses sacrifícios são assimétricos, não nos esqueçamos, sendo eles anômalos, podem levar até mesmo a demandas de responsabilidade civil a despeito da licitude dos atos. Não nos esqueçamos que a responsabilidade civil do Estado, por exemplo, não ocorre apenas em caso de ilicitude, pode ocorrer em caso de atos línsitos. Bom, voltemos aqui ao nosso tempo. Passados mais de dez anos dessa Constituição de 1988, então expediu-se já no mês de setembro de 2001 a medida provisória 2220. E o artigo primeiro dessa medida provisória enunciava o seguinte, abre o astro, aquele que até 30 de junho de 2001 possuiu como seu por cinco anos ininterruptamente e sem oposição até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem e objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. Bom, antes mesmo de uma primeira alteração desse texto, o que se fez com a medida provisória 759 de 2016, a lei 10.257 de 2001, de julho de 2001, enunciou o seguinte em seu artigo 9, que eu vou ler agora. Cito, aquele que possuiu como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Aí vem o parágrafo primeiro. O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do Estado Civil. Parágrafo segundo. O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo terceiro. Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua de plano direito à posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Bom, posto isso, então, vamos aqui examinar, ainda que brevemente, os requisitos dessa concessão de direito real de uso especial para fim de moradia. Então, vamos aqui tratar, eu os dividi em um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis requisitos que nós vamos aqui passar em revista. Primeiro requisito, que o imóvel seja urbano e de domínio público, ou seja, não é o domínio privado, e não é o imóvel rural. Então, o imóvel tem que ser urbano e tem que ser público. que o objeto da concessão de que nós estamos tratando seja um imóvel de domínio público é o que se lê e que se retira do confronto entre a usucapião que está prevista no CAPT, do artigo 183 da nossa Constituição de 88, porque ela diz em relação a imóveis públicos, isso diz a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, professora de Direito Administrativo aqui em São Paulo, em relação a imóveis públicos, aplique-se a concessão de uso com a outorga do respectivo título de concessão de uso previsto no mesmo parágrafo 1º do artigo 183, já que o parágrafo 3º expressamente proíbe o uso do capião, ela usa o masculino, de imóveis públicos. Observe-se, portanto, que entende-se que se deve extrair esse caráter público do domínio do imóvel objeto dessa concessão, exatamente o que seria inútil a concessão diante de uma previsão mais efetiva e abrangente qual a de uso do capião se a concessão pudesse dizer respeito ao imóvel privado. Essa obra, esse trabalho da professora Maria Silvia está num trabalho coletivo muito interessante que foi coordenado por Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz chamado Estatuto da Cidade. Mas, no mesmo sentido, eu alistei aqui alguns autores importantes, Adriano Ferriani, José dos Santos Carvalho Filho, Lucas Rocha Curtado, que opinam na mesma posição da doutora Maria Silvia. Bom, além do domínio público, é também objeto dessa concessão imóvel urbano e não rural. E isto, de que trata de imóvel urbano é textual do capítulo do artigo 9 da lei 10.257-2001. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana e, portanto, não há dúvida de que o imóvel além de público deva ser urbano e não imóvel rural. Segundo requisito, que o imóvel não tenha superfície, área superior a 250 metros quadrados. Também vem enunciado no artigo 9, no capítulo do artigo 9 da lei 10.257, tal como eu indiquei há pouco para a referência de ser um imóvel um prédio urbano. Aqui se guarda a correspondência com a previsão que está no nosso código político de 88 referente aos prédios de domínio privado, porque a situação aqui é de similitude. Como eu disse, há sempre uma relação simétrica entre essas normas, porque o imóvel de propriedade privada, que pode ser adquirido por uso campeão especial para a moradia, também está limitada a essa área de 250 metros quadrados. Então, se mantém essa simetria. Terceira hipótese, o terceiro requisito. empoçamento, possio de imóvel pelo adquirente com ânimo domine, ou seja, com ânimo de domínio e de modo ininterrupto e pacífico. É o que está no artigo 9º, também de novo, dessa lei de 1257. Isso aqui é chave para nós compreendermos o Instituto. Diz esse artigo, aspas, aquele que possuir como sua a coisa, o imóvel, etc, etc. Bom, que é ter posse com ânimo de dono? Ânimos domine. Ânimos é o ânimo, intenção, alma, etc. E domine é o genitivo singular de dominos. Aí está dito ânimo de dono. Bom, ter posse com ânimos domine é possuir a coisa, aqui eu sinto uma lição deste, provavelmente o nosso maior conhecedor da matéria de uso campeão, atualmente o professor de vagador aposentado aqui do Tribunal de São Paulo, Benedito Silveira Ribeiro, que escreveu um célebre tratado de uso campeão, publicado pela livraria Saraiva. Em dois grossos volumes, muito bem, trabalho escrito ao largo de mais de uma década pelo Benedito. dizer o seguinte, que ter posse com ânimo domine é possuir a coisa com a brosta, a intenção de tê-la como sua, não bastando a mera opinião ou convicção de ser dono. Eu posso ter convicção de ser dono, mas não ter a intenção de tê-la como minha, uma vez que necessário seria a vontade de se ter a coisa, tem um R a mais aqui, como sua. ou seja, não basta a convicção intelectual, a opinião de ser dono. Mas é preciso que além dessa opinião que se passa na esfera intelectual, haja também um movimento de vontade, ou seja, a intenção de possuí-la como dona. Isso é o ânimo dos donos. portanto, esse é o aspecto digamos subjetivo desse empossamento, dessa possessão. Mas além disso, a posse deve ser ininterrupta e pacífica, porque a posse sempre supõe uma certa visibilidade exterior, por isso que se diz que a posse é a manifestação visível ou exteriorização do domínio. Ela tem que ser ininterrupta e pacífica, são elementos objetivos. bom, nós podemos aqui fazer uma abstração de distinguir entre os conceitos de posse contínua e posse ininterrupta. Isso fica para o tratamento mais efetivo do tema do docapião. Mas, tente por bastante configurada, caracterizada a posse ininterrupta, quando ela não tenha sofrido uma interrupção, ou seja, uma cessação, seja de modo natural, pela falta de atos de posse ou havendo esbulho, quando o possuidor não intenta os meios interditais, ou seja, não usa os interditos possessores para recuperar a posse dentro de um ano da esfoliação, do esbulho. Então, isso é o chamado, a chamada cessação modus naturalis, ou seja, um modo natural. ou quando ocorre essa interrupção ou cessação de modo civil. Isso se dá quando o poder público, por exemplo, adota medidas de recobro da posse antes do prazo de aquisição do direito possuidor, ou seja, nesse quadro de cinco anos. se o poder público adota medidas de recuperação da posse e interrompe civilmente a continuidade ou não interrupção dessa posse. De todo modo, a posse, além do mar, deve ser pacífica. Bom, em sentido mais amplo, a pacificidade da posse significa que ela se exercita, ela se exterioriza, se externaliza sem oposição. Fazemos uma certa tranquilidade de exercício. O exercício de posse nunca foi aqui turbado por ninguém, eu estou pacificamente empossado ou investido na posse da res. Mas em acepção estrita, a pacificidade da posse só diz respeito à sua aquisição sem violência, seja o fato de que eu não adquiri a posse de maneira violenta. Nesse sentido, a doutrina de Silveira Ribeiro que fala dessa acepção estrita e também o artigo terceiro da medida provisória 2220 de 2001 que diz o seguinte, vou ler o texto, cito, será garantida a opção de exercer os direitos de que tratam os artigos primeiro e segundo também aos ocupantes regularmente inscritos de imóveis públicos com até 250 metros quadrados da União dos Estados e dos Estados e dos municípios que estejam situados em área urbana na forma do regulamento. Ou seja, aqui está a ideia de que com essa inscrição não há compatibilidade com a ideia de violência. Quarto requisito, que a posse do imóvel seja, se estenda por cinco anos até, notem bem, 22 de dezembro de 2016. Essa é a data fatal, termo. O prazo de cinco anos da posse desse imóvel público, que novamente eu destaco aqui o paralelismo com o tema na uso campeão especial para moradia, quer dizer, o capítulo do artigo 133, vem indicado esse prazo quinquenal, vem indicado tanto na medida provisória de 2020, 2001, artigo 1º, quanto no artigo 9º, aquele artigo 9º que eu já disse que é central para compreender essa matéria, da lei 10.287 de 2001. É um prazo que deve ser, está completado, consumado, até 22 de dezembro de 2016. Notes que essa data é nova, uma nova data em virtude da alteração que houve em relação à medida provisória de 2020, que estabelecera o termo de 30 de junho de 2001, no artigo 1º. Essa fixação inicial de prazo alterou-se pela medida provisória de 759 de 2016, no artigo 1º, e depois por meio da lei 13.465 de 2017, de 11 de julho. Bom, e aqui nós devemos acrescentar que a lei admite a acessão de posse, ou seja, que as posses sejam, por assim dizer, somadas, adicionadas. Podemos ver isso, por exemplo, no parágrafo 1º do artigo 2º da medida provisória de 2020. O possuidor, diz esse dispositivo, pode, para o fim de contar o prazo exigido por esse artigo, acrescentar sua posse a de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. Aqui nós temos o problema da acessio possessionis. Inciso 5º, ou 5º, melhor dito, 5º requisito, que o imóvel seja destinado à moradia, quer do possuidor, pode morar ali sozinho, quer de sua família. Isso por igual está expresso no capítulo do artigo 9º da lei de 1257 e já também estava indicado na medida provisória de 2020 de 2001. Finalmente, sexto requisito, que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel, quer urbano, quer rural. Assim se lê na parte final da norma, mais uma vez, do capítulo do artigo 9º da lei de 1257. E deve estender-se, atenção para isso, a proibição, a hipótese do possuidor ser concessionário de outro imóvel. Não tem meio. Embora a lei fale que ele não seja proprietário, não pode ser concessionário de outro imóvel. Essa é a doutrina de Andriano Ferreana, que me parece muito bem, porque assim se atende à lógica do sistema. Certo? Que se prevê extinguir-se a concessão, se, abro astros, o concessionário adquirir a propriedade ou a concessão de outro imóvel urbano ou rural. Inciso 2º do artigo 8º da medida provisória de 2020, além de que o direito de concessão especial para moradia não possa reconhecer-se ao mesmo concessionário mais de uma vez. Portanto, atende à lógica do sistema que também não possa reconhecer-se esse direito real de uso especial para moradia, não possa conceder-se se o possuidor do imóvel já for concessionário de outro prédio público. Muito bem. E com isso, nós aqui terminamos a primeira parte, partir da semana que vem, se Deus permitir, vamos aqui condenar especificamente o cabimento do uso fruto sobre a concessão de direito real de uso especial para fins de moradia. Por enquanto, aqui, o que fizemos foi traçar os requisitos, o figurino desta figura que, volta a dizer, traz um remédio para a assimetria que, de fato, estaria presente em relação aos imóveis de propriedade particular que são suscetíveis de uso capião para a moradia. Muito bem. Vamos lá agradecer aqui as pessoas que nos honram tanto com sua presença nesta nossa reunião. A Fabelian, Mônica Maria Guimarães de Marcelo da Laveca, digna presidente da Noruega do Paraná, agradeço com sua presença, mas também a oportunidade que me concede de proferir essa nossa pequena aula, tanto quanto eu tenho feito na série Claves Notariais Registrais, nesta prestigiosa página da Noruega do Paraná. Eu vou aqui fazer uma, ter uma indescrição, porque eu quero que me perdoe, a doutora Mônica, mas ela teve uma ideia extraordinária, que acho que vamos pôr em prática, se eu permitir muito em breve, de trazer quinzenalmente aqui para esta página aquela metódica que é, corresponde a chamadas, deixa eu ver, uma coisa antiga, são as, na Idade Média, chamava isso de questões Código Libertais, o que quer dizer isso, são as questões que são trazidas, a gente pode perguntar o que quiser, e que nós aqui no Brasil traduzimos com a expressão pinga-fogo, pinga-fogo foi uma, uma criação antiga, que se deve ao gênio do, desse nosso grande jurista, meu saudoso amigo, e que foi um grande conhecedor do direito transjudicial, Gilberto Valente da Silva, então ele, nos congressos em que participava, em particular os congressos saudosos, os congressos do IRIB, ele presidia as sessões do pinga-fogo, eu tive a ocasião de participar mais para aprender do que para outra coisa destas sessões, sentado à mesa daqueles que tinham que responder alguma coisa, claro está que mais ouvia do que falava, e é muito interessante, posteriormente, depois da morte do Gilberto, isso ficou, rariou um tanto, mas nós voltamos a estabelecer o pinga-fogo pela Unirregistral, pela TV Registradores, então com a presença desse grande jurista e grande conhecedor do direito transjudicial brasileiro, que é o meu queridíssimo amigo nascido Orlando e Neto, se aposentou como desvagador do Tribunal de São Paulo, e com a minha presença, e sempre convidava mais alguém para participar, e essas reuniões faziam muito sucesso, elas não têm um caráter, na verdade, propriamente científico, elas têm, na verdade, uma dinâmica que permite levantar problemas e opinar sobre soluções de problemas, isso é uma estrutura, digamos, aqui, como se pode dizer, dóxica, ou seja, opinativa, sujeita a retificações, diferente de uma aula, de uma indicação sistêmica. Mas a doutora Mônica teve a ideia de constituir um grupo, ao qual grupo? Deve sempre concorrer alguém convidado, se ela não alterar essa ideia, o projeto é dela, o projeto é dela, ela é a presidente da Noreg, eu estou satisfeito apenas com a ideia que ela teve, de criar um grupo para que nós tenhamos uma vez a cada 15 dias uma reunião de pinga-fogo, recebendo perguntas daqueles que queiram solucionar seus problemas, ou, abstratamente, dúvidas intelectuais a respeito da nossa matéria de registro e material, e o grupo participante tentar responder. Se não sabe, deixa para a situação o seguinte, vai estudar e tentar dar uma resposta posterior, porque ninguém sabe tudo, por evitê. Então, eu me felicito de poder, de algum modo, contribuir com esse projeto ideado pela doutora Mônica, que assim recupera a prática do pinga-fogo, que, volto a dizer, já fez muito sucesso no passado. Muito bem. Cumprimento a doutora Laura Porto, agora especializada na Lei Geral de Proteção de Dados, tenho saudade das nossas reuniões, a doutora Maria Eduarda de Maceiro da Lavec, que é a presença, para mim, muito agradável aqui no nosso grupo. Maria Eduarda, que é uma acadêmica de direito de grande valor. Doutora Eliette Guanieri, grande magistrada em São Paulo, minha amiga, doutora Cátia Jonas Dias, minha assistente lá na Faculdade de Guarulhos, vamos retomar, se Deus permitir, o nosso curso de pós-graduação na área dos registros imóveis. Cláudia Rosa, eminente registradora, e que, já posso antecipar, estará no grupo do pinga-fogo. Uma garantia, ela conhece muito bem a matéria, tem muita prática também. Doutor Michel Alexander, muito bom dia, muito obrigado por sua presença constante, e muito honrosa para mim. O Tareu Lepanto, o Conde Júlio e a Amanda estão fazendo um trabalho magnífico, a Amanda Gil, que é advogada aqui em São Paulo, o Júlio Chagas, que é também assessor de cartório aqui em São Paulo, e assessor jurídico, estão agora ultimando a produção gráfica de um livro que eu consegui escrever aqui durante esse período de custódia domiciliar, que é o ABC do direito natural. ABC do direito natural. Trabalho, como o nome está a dizer, é um trabalho que não não pensa ser de grande profundidade, mas que serve como um elemento difusor da ideia do direito natural. O direito natural dito clássico, ou seja, que corresponde corresponde não ao direito natural racionalista do século XVII e XVIII, mas direito natural que vai buscar suas raízes no pensamento de Aristóteles, reforça-se de algum modo com o pensamento de Platão e de algum modo também dos estoicos pela via de Santo Agostinho, mas vai, sem dúvida nenhuma, ultimar-se em grandeza, por assim dizer, ou ter o seu ponto culminante, na doutrina escolástica. mormente na primeira escolástica com o Santo Tomás de Aquino, grande pensador desta matéria, é o paradigma desta matéria, mas também, em parte, com a segunda escolástica, chamada escolástica hispânica, que está muito ligada à criação do direito da gente, do iugêncio. É um trabalho escrito com essa intenção, de fixar alguns conceitos, transmiti-los, etc. Agradeço aqui ao segundo serviço de resmóveis de Curitiba, também pela presença, muito honrosa. Doutora Mariana Martins, ontem fizemos referência ao seu nome aqui, ao receber as moças lá do Estado do Maranhão, como um nome de prestígio na área do registro de imóveis e... que tem dado uma contribuição excelente ao direito registral, não só do Paraná, mas com um exemplo para o resto do Brasil. Doutor Sirico Tacelli Dornelis Jr., espero ter pronunciado certo o seu nome. Muito obrigado pela presença. Doutor Amário Martinelli, sempre aqui presente, é uma honra tê-lo aqui no nosso grupo assíduo. Doutora Mariana Herrera, também agradeço. a Mariana tem um trabalho diligentíssimo na preparação, no comando da preparação de todo folder eletrônico, divulgação dessas nossas reuniões. Porque, especialmente nesses tempos em que parece que o dia inteiro existem lives, nós corremos o risco de que tenhamos pouco público na nossa reunião. Esse é um tema que temos que considerar, uma certa fadiga com o método. E se nós queremos prosseguir os estudos acadêmicos da área do direito federal, precisamos insistir e essa insistência vem também aliada a uma convocação adequada, inteligente, e isso a doutora Mariana faz com muito jeito, com muita competência. Eu agradeço bastante. Embagador e assim Issa Ahmed, com quem tive a imensa honra de trabalhar na Câmara Especial do Tribunal de São Paulo. Porém, assim, um grande nome da magistratura paulista. Eu, que já estou, assim, por assim dizer, invéspera de aposentadoria, não é? Fico imaginando que se nós tivéssemos, ou se nós tivermos aqui no Estado de São Paulo mais magistrados com esta dedicação do doutor Yassim Ahmed, eu posso me aposentar muito satisfeito e confiado no desenvolvimento do Judiciário paulista. Pudera nós tivéssemos sempre magistrados com a vocação do doutor Yassim. Doutora Margarete Maia, querida amiga lá do Estado do Ceará, muito obrigado pela presença também. Doutor Wagner Rodrigues, bom dia, agradeço. Doutora Karina Constance, bom dia, Priscila, grande Priscila, querida amiga, a Priscila toda vez que aparece aqui, serve por exemplo como um site de grilo falante para mim, porque eu tenho acho que uns três ou quatro anos que eu prometo passar para visitar um cartório que é aqui perto, aqui perto das minhas, da minha região aqui das barrancas do Tietê, estou devendo isso. Priscila é um grande nome, um modelo de personalidade e eu tenho um grande apreço por ela. Doutor Valdecir Castiglione, querido amigo, saudade das nossas reuniões presenciais, um grande nome do registro brasileiro. Olha o Neto, né? Délcio Rodrigues Neto. Chegaram bem ao hotel, não é? Não é, Neto? Prazer em vê-lo aqui e agradeço muitíssimo a visita. Acho que quem está escrevendo é a Rossellini. Essas coisas, as mulheres usam os perfis dos maridos. É que coisa. Muito obrigado pela presença ontem que tanto bem fez aqui para nós. doutora Marilena Teixeira de Freitas Paula, do Cartório de Registro de Imóveis de São João do Triunfo. Muito bem. Depois me deu, eu vou verificar, mas se puder depois me esclarecer onde fica melhor essa cidade de São João do Triunfo. E uma coisa que me interessa sempre saber, quem nasce em São João do Triunfo, que nome tem? Qual é o gentílico correspondente? Por favor, me indique isso qualquer dia. Vou ficar satisfeito com a ideia. Doutor Jorge Lima de Oliveira, muito bom dia. Querido amigo Pedro Bragato, saudade das nossas reuniões presenciais. Doutor Fausto Mota, a mesma coisa. Mas vamos voltar a Guarulhos, doutor Fausto. Vamos nos rever em Guarulhos, pelo menos. Muito obrigado. Estimada amiga doutora Aline, Aparecida Miranda, grande juíza aqui em São Paulo. Essa é da linha do doutor. As mesmas qualidades intelectuais e morais do deputador Iacin. Thaís Camate, de Paraíso das Águas, agora fazendo pós-graduação em registro. Muito bem. Moça de grande valor pessoal também. Doutora Mariana Belo Bufo, muito bom dia. Olha lá. Doutora Mônica, bom, pelo menos não ficou zangada com a minha indiscrição aqui de falar do projeto Pinga Fogo. Muito bem. Muito obrigado, doutora Mônica. Eu queria chamar a atenção para um fato. No momento como nós estamos vivendo, com grandes dificuldades econômicas, etc., embora essas dificuldades também sejam assimétricas, a gente, um número pequeno, mas que tem que ser reconhecido, está se enriquecendo bastante nesse período de isolamento assimétrico, não é social. E a doutora Mônica tem dado uma força muito grande para as realizações de reuniões acadêmicas e muitas vezes práticas para o bem da instituição. Além dessas nossas reuniões, às terças e quartas-feiras, às sextas-feiras, ela tem, graças também, ao apoio do doutor Fernando, assessor da Noreg, que tem sempre uma disposição imensa e uma simpatia muito grande, tem feito reuniões sempre para proveito de todas as instituições extrajudiciais. E é um mérito dela esse incentivo, essa busca de realmente vitalização, manter a vitalidade, mas se possível até aumentá-la no âmbito das instituições extrajudiciais. fico muito satisfeito e, por exemplo, deixa-me muito satisfeito o fato de ver também que a doutora Mariana Martins ingressa aqui na nossa página, sempre prestigiando também, dando apoio às reuniões da doutora Mônica, porque nós precisamos sempre de apoio para essas coisas. doutora Maria Lourdes Moreira, muito bom dia, doutor... Ah, olha aqui. Muito bem. Citando aqui a obra de... a comédia de Dante Alighieri, Ushima Riverer Lestelle. Muito bem. Vamos ver as estrelas. É ótimo. Está bem citando aqui o Michel Alessandra. Parece que gosta do... do Delédibus do Francisco Soares. Muito bem. Priscila, obrigado. Cláudio, obrigado. Muito obrigado, doutor Michel. Reze por mim. Doutora Ana Paula Braga Borna, também bom dia, agradeço. Muito bem. Passei 47 minutos falando aqui. Todo mundo tem mais o que fazer do que ficar me ouvindo. Mas hoje era um dia de... de... dedicar-nos também a essa referência que para mim foi muito importante ao nosso... ao nosso exemplo de conduta que é o do Padre Pio de Pietreutina, Santo Padre Pio, cuja data se comemora hoje. Muito bem. Então, se Deus permitir, nos vemos na semana que vem, na sexta-feira, se possível, às 10h30, com o nosso encontro das claves notariais registrais, ou na quarta para prosseguirmos aqui com esse tema do usufruto de concessão do direito real de uso especial para fins de moradia. Muito obrigado a todos e bom resto de semana. e bom resto de semana. Tchau.